Juvenal ou Repórter E já se deparou com ele Com o elemento acusado Já com essa outra moto Que foi tomada de um depósito de gás Vamos saber dessa ocorrência Com o sargento da PM Aqui de Timon Com ele, as duas motos E uma arma Já tem passagem pela polícia Como foi essa ocorrência? Vocês se encontraram primeiro a essa bis, né? Já estávamos com essa moto recuperada, né? Foi quando a gente se avistou O mesmo elemento Que tinha feito o assalto da bis Avistou ele subindo no morro Para justamente abandonar a outra Guardar para a prática de assalto Foi quando a guarnição foi até o local Conseguiu prendê-lo Ele tentou fugir Entrar no matagal Caiu de moto E foi feita a prisão dele Tanto dele como da motocicleta A moto foi assaltada a poucos momentos Foi quase um flagrante mesmo O cara foi assaltado O copom estava passando para a gente Que a moto teria sido assaltada E a gente conseguiu recuperar Tanto a moto como o assaltante Foi preso e arma de fogo Tá certo Obrigado então aos policiais da ROCAM Aqui já na central de flagrantes As motos apreendidas A polícia agora com certeza Vai continuar investigando Porque o caso agora é com a polícia civil Que é a polícia judiciária O trabalho ostensivo é feito pela militar E com certeza ele vai tentar A polícia civil vai tentar arrancar dele aí Mais motos roubadas Enfim, é um sujeito Que com certeza já tem passagem pela polícia Portanto um trabalho brilhante Aqui da ROCAM de Timó Recuperando motos E prendendo o sujeito O Lucas Eduardo da Silva No conjunto Primavera Aqui no município de Timó Juvenal ou Repórter